Neste domingo tem jogão decisivo pelo Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. A partir de duas da tarde, o assinante da Flá TV+, curte os conteúdos exclusivos do nosso pré-jogo. E às três horas, já tem sinal aberto no YouTube e no Facebook. É jogo pro Mengão entrar de vez na luta pelo título. E sua torcida fica ainda mais rubro-negra aqui na Flá TV. E sua torcida fica ainda mais rubro-negra aqui na Flá TV. Carimbou o passaporte dele pra Copa? Você que conhece bem o Tite. Olha, eu não vou dizer que eu sou gato mestre não, mas você pegar meu Twitter lá atrás, lá atrás, eu brinquei, eu brinquei. Quando o Dorival assumiu, eu tinha a informação de que o Tite, embora muito admirador do Pedro, lamentava o fato de não poder chamá-lo em função dele, não ter tantos minutos assim. Pô, numa concorrência com jogadores da Europa, com tudo isso e tal, eu vou levar um cara que, pô, tá mais na reserva do que jogando. Então, eu brincava quando o Dorival assumiu e começou a botar o Pedro. No dia da convocação pra seleção, pra Copa do Mundo, alguém vai perguntar pro Pedro e o Tite vai responder assim, meus amigos, eu queria aqui, em primeiro lugar, fazer um agradecimento ao professor Dorival pela sequência que deu ao Pedro e me permitiu realmente amadurecer a ideia de levá-lo à Copa. Eu acho que isso é o que faltava ao Pedro, é uma sequência, né, em relação à seleção que eu digo, é uma sequência de jogos no Flamengo, em jogos importantes, em jogos difíceis, né, como esse contra o Atlético Paranaense e fazia a diferença. A seleção não tem um jogador dessa característica. A seleção levará 26 jogadores pela primeira vez a uma Copa do Mundo. E, certamente, o número de atacantes vai ser maior do que o que era antes. Então, assim, há vaga, sem dúvida nenhuma, pra um pivô, camisa 9, que, aos 30 do segundo tempo, eu tô desesperado e preciso ganhar esse jogo e tô aqui empatando, tô perdendo e eu preciso resolver essa parada. E não só por isso, porque o Pedro tem muitas outras contribuições como jogador, como qualidade mesmo, técnico, mas é um cara que joga de costas pra defesa, como é o Matheus Cunha, que eu acho que é o grande adversário dele. Eu acho que Cunha, né, o Matheus do Atlético Madrid, que não tá jogando, tá no banco ali, né. Ele até entrou no primeiro jogo do campeonato espanhol, mas não foi titular. E o Pedro tem todo o embalo da campanha aqui do Flamengo, né. A favor do Matheus, eu acho que, e dos jogadores da Europa, por incrível que pareça, é que, nesse ano, a Copa do Mundo, ela vai ser disputada no final do ano, quando a temporada europeia tá no meio. Então, os caras, fisicamente, estão numa situação melhor do que aqueles do Brasil, que estão terminando a temporada depois de muitos jogos. Mas, puxa vida, estamos falando também de um jogador como o Pedro, que não é um veterano, né, não é um cara que vai chegar cansado no fim da temporada. Eu não imagino isso. Até porque o Flamengo tem conseguido escalonar, realmente, e aproveitar ao máximo, né, o potencial desses caras. Muito obrigado, Duda, pelo programa de hoje, cara. Imagina. Sensacional. Imagina. Volte sempre, pelo amor de Deus. Aliás, como é que é? Diga lá, Tino. Tem que fechar com isso. Tem que fechar, porque o Flamengo, a gente nem percebeu, acho que já tem mais de uma hora e meia de papo aqui. É mesmo. E porque a resenha rola solta, mas essa coisa dos memes, de você ter virado um meme super popular, né, as pessoas usam em família. Ah, mudança de plano, sentiu. Tino, diga lá, Galvão. E essa tua relação com o Galvão, de tantos anos? Ele leva numa boa? Ele? Como é que é? Essas sacanagens, essas brincadeiras. Total, total. Trazer ele aqui, né, ele é mergão, pô. Não, pode dizer que ele é Flamengo? Pode. Não, ele já assumiu publicamente. Sim, sim, sim. Ó, GB. GB, queremos você aqui, hein. Deixa ele, deixa acabar a Copa. É. A gente tenta trazer o Galvão aqui. É, ele deve estar subindo a palavra. É, é, é. Mas você sabe que essa história, uma vez o Vinícius Júnior, ainda começando no Real Madrid, eu fui gravar com ele lá em Madrid, na casa dele. E aí, ele me falou, e a galera deles, que quando, eles em casa, quando, tipo assim, a gente vai numa pizzaria ou vai comer aquele peixe, não sei o quê. Não, vamos no peixe. Aí, ele fala assim, Galvão, vai mudar. Quando ele fala, Galvão fala, Tino vai mudar. Quando eles vão mudar um plano, eles mandam um Galvão fala, Tino. Falei, pô, até o Vinícius Júnior metendo essa. Aliás, tá com esperança nessa dupla aí? Já vamos ter o Pedro. O Tino já disse que vai ter o Pedro. Vini Júnior, Paquetá, Pedro. Imagina a nação nessa torcida. O Pedro, eu não vou botar nesse patamar. Mas eu falei isso para o Vini e postei também, lá atrás também, para mim, a minha gatumestrada, digamos assim, a minha profetizada. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá vão fazer a diferença nessa Copa do Mundo. Eu estou dizendo isso há muito tempo. Não estou dizendo agora, quando o Vinícius está estourando no Real Madrid e o Paquetá consolidado como titular da seleção. Eu acho que esses dois... O Paquetá não é tão incensado assim. O mundo acho que não vê ele como um cara tão capaz, mas você vai ver. Ele vai ser o cara da articulação ali num time que eu acredito muito, porque eu acho que pela primeira vez, desde que o Neymar entrou na seleção, há 12 anos, ele nunca teve tantos companheiros desequilibrantes. Nunca teve tanta gente capaz de um contra um desequilibrar. E um sistema sem a bola muito bem consolidado também. O Tite é o segundo técnico mais antigo dessa Copa. Coisa incrível para o futebol brasileiro. Logo. Mas assim, todo mundo sabe um pouco o que tem que fazer. Então, eu tenho... Está confiante? Estou, estou bastante. Porque também, se não, vai ser aquele de novo, a próxima vai ser que nem 94, 24 anos. É, 24 anos. Então... Não, vamos acabar com isso. E você vai à Copa, dessa vez vai conseguir ver uma Copa do Mundo, porque ele viu o Brasil, ok. Mas ver uma Copa, ver o Jogos... Ele vai ver o Flamengo, né? No Mundial, a Copa do Mundo. Não, e é isso que o Duda está falando, é incrível mesmo. A gente, pô, eu sou grato à vida, a Deus, por ter feito o Brasil esses anos todos. Mas a gente não vê a Copa, cara. Porque você está em deslocamento, você está indo para o treino, você está vindo da viagem, do jogo, não sei o que, está fechando matéria, e você não vê ali o cantinho de olho que você vê o que está acontecendo, e olha lá nos pênaltis e tal. Então, também, nunca... É muito tempo que eu não vejo uma Copa. Não sei ainda, estou conversando e tudo, e acho que não, acho que eu vou ficar em casa mesmo. Já tive algumas propostas, assim, não rolaram. Vai pintar a rua, vai fazer pedagem para comprar tinta pintar lá. Não, 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 não.